As propriedades rurais de Rondônia estão enfrentando um surto preocupante de lagartas desfoliadoras, que tem devastado diversas pastagens. O problema comum durante o período chuvoso impactou de forma significativa a economia regional, forçando produtores rurais a venderem o gado a preços reduzidos, para evitar a morte dos animais pela escassez de alimento. A perda de pasto causada pelas lagartas compromete diretamente a alimentação dos rebanhos, uma vez que essas pragas são capazes de consumir rapidamente grandes áreas de vegetação. Sem pastagens suficientes, os produtores têm sido obrigados a tomar medidas emergenciais, como a venda de bovinos antes do planejado. Essa prática, além de prejudicar os lucros, pode desestabilizar o mercado de carne bovina na região. João Quaresma, coordenador do Controle de Vigilância de Pragas da Idaron, fala a respeito da situação. Então, a gente tem monitorado, visitado lavouras, e fizemos uma nota técnica orientando os produtores sobre o monitoramento de suas áreas, e orientando sobre o controle dessa praga. É uma praga que é amplamente disseminada e a gente não consegue controlar ela por métodos legislativos, digamos assim. Não existe uma forma de se conter a disseminação dela nas áreas, porque ela já está amplamente disseminada, é de ocorrência natural aqui no Estado. Então, nesse momento que a gente tem que fazer o que pode fazer, identificamos a praga, nesse primeiro momento. No segundo momento, a gente viu que o que dava para ser feito é orientação técnica. Então, o produtor tem que monitorar as suas áreas, monitorar as pastagens, e fazer o controle quando for necessário. A infestação atual tem como protagonista duas espécies de lagartas que apresentam comportamentos e desafios distintos. A curuquerê dos capinzais ataca pastagens diversas e é conhecida pela velocidade com que desfolha plantas. Já a lagarta do cartucho do milho representa um desafio maior para o controle, devido a sua alta resistência e capacidade de adaptação. Afetando não apenas pastagens, mas também culturas agrícolas diversas. O técnico alerta para o uso de produtos e inseticidas que não têm registro legal. Então, é muito importante, até você estar dando espaço para a gente alertar sobre isso. O uso de um produto que não é registrado para uso em pastagens, ele não vai ter o efeito desejado. Ele pode estar contaminando o meio ambiente, contaminando a água, contaminando o produtor, está intoxicando os animais. E pode, e provavelmente, vai ficar até mais caro o controle. A gente tem observado que alguns produtores têm usado até inseticidas para controle de mosca do chifre, aplicando na pastagem. E se você for calcular bem, o custo por área desse produto, que é inadequado, fica mais caro do que você usar um inseticida registrado. Então, se ele foi registrado, é porque esse produto já foi avaliado, quanto ao impacto no meio ambiente, quanto ao impacto nos animais, e quanto ao efeito de controle. Com o impacto significativo já registrado, especialistas destacam a importância de ações em conjunto para mitigar os danos causados pelo surto. Investir em alternativas alimentares e estratégias de recuperação de pastagens será crucial para preservar o setor agropecuário de Rondônia, que desempenha papel vital na economia do Estado. Obrigado.